Fala galera do IGV, beleza? Professor Manassés Lessa mais uma vez aqui com vocês pra mais uma videoaula Videoaula hoje a gente vai falar sobre o handball sobre a quadra de handball e suas marcações beleza galera? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente lá pelo e-mail manasséslesa15 arroba gmail.com ou pelo whatsapp disponível pela coordenação beleza galera? Lembrando sempre tomar sempre cuidado aí beber bastante líquido comer bastante frutas, legumes e verduras beleza galera? Vamos lá, vem comigo? Bom galera, voltamos aqui vamos falar agora sobre a quadra de jogo no handball sobre as linhas, as marcações beleza? Tentei desenhar aqui de uma maneira que vocês possam acompanhar bem beleza? Acompanhar melhor Primeira coisa que a gente tem que aprender é o seguinte a quadra de jogo ela tem 40 metros de comprimento tá? aqui ó 40 metros de comprimento e 20 de largura vou botar um C aqui de comprimento tá? C e aqui em cima um L beleza? de largura pra vocês não esquecerem aí tá bom? é essa linha aqui tracejada aqui tá vendo? aqui também tem só que eu coloquei só aqui pra não ficar muita informação beleza? é onde é o goleiro tem que ficar quando tiver o tiro de 7 metros beleza? que é como se fosse o pênalti no futebol no futsal né? é a penalidade máxima então o jogador como o nome já diz é um tiro de 7 metros ele fica nessa linha tracejada tem que ficar atrás dessa linha tracejada ele vem e arremessa e o goleiro não pode vir pra frente beleza? da linha dos 4 metros beleza? então aqui é a linha de 7 metros onde ocorre a penalidade máxima né? e onde tem um tiro de 7 metros e aqui a linha de 4 metros onde o goleiro fica a marcação do goleiro essa linha tracejada aqui tá vendo? tem desse lado tem do outro lado né? tem 9 metros e a linha é de 9 metros é onde tem a marcação das faltas beleza? então toda a falta ela é cobrada atrás dessa linha dos 9 metros né? obviamente quando tiver uma falta onde o jogador estiver em direção ao gol ele for atrapalhado ele é cobrado lá no 7 metros mas toda a falta que ela é que ela não tem direção ao gol uma falta que seja é menos grave ela é cobrada atrás dessa linha tracejada aqui que é a linha de 9 metros beleza? a área de jogo aqui do goleiro de atuação do goleiro onde nenhum jogador pode ficar dentro tem 6 metros beleza? e deixa eu colocar aqui ó essa linha aqui do goleiro tem 3 metros o gol né? tem 3 metros beleza? e aqui tem a zona de substituição beleza? coloquei aqui embaixo substituição é onde fica a zona de substituição os jogadores do time que estiver do lado só pode ser substituído aqui nessa zona e o jogador do outro time pode ser substituído do outro lado da zona beleza? muito fácil muito tranquilo espero que vocês tenham aprendido bem objetivo para vocês aprenderem tirem print aí tá bom? vai ficar mais fácil então basicamente é 40 metros de comprimento por 20 de largura o tiro de 7 metros que é aqui a área de atuação do goleiro que tem 6 metros é a área de jogo e 4 metros é onde o goleiro pode ficar é o limite do goleiro no tiro de 7 metros e a linha tracejada que tem 9 metros aqui tá? dos dois lados e a zona de substituição beleza galera? então espero que vocês tenham compreendido aí tá bom? qualquer coisa é só entrar em contato com a gente lá grande abraço grande beijo e até a próxima vídeo aula galera